Estamos de volta com o Visita na Record. No programa de hoje eu recebo o Marcos Pereira, deputado federal, presidente do Republicanos, ex-ministro da indústria, comércio, exterior e serviços. No primeiro bloco nós falamos um pouco do trabalho que o deputado tem feito, os reflexos diretamente aqui no nosso estado e na nossa região. E agora a gente fala de eleições. Deputado, a gente está num ano importante para a democracia do país. O senhor realizou aqui em Ribeirão Preto na semana passada o Encontro Regional do Republicanos. É, tivemos um encontro aqui em Ribeirão Preto. Foi o segundo encontro, o primeiro foi em Taubaté na semana anterior e em Ribeirão Preto foi o segundo encontro estadual. Nós fazemos isso todos os anos. Por óbvio, ficamos sem ter condições de fazer durante os dois últimos anos por causa da pandemia. 2020 e 2021 não foram realizados. Importante dizer isso, que não é só em ano de eleição que a gente faz. E este ano, como a pandemia já está dando uma arrefecida, já está diminuindo, nós e obviamente todo mundo usando máscaras, com os devidos distanciamentos, nós realizamos este na semana passada em Ribeirão Preto. e vamos realizar mais alguns encontros ao longo dos próximos meses em outras regiões do Estado. Este encontro tem o objetivo de trazer as lideranças locais da região, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, ouvi-los, obviamente, receber as demandas deles e, obviamente, trazer também as opiniões, as visões que o partido tem para o presente e, por óbvio, para o futuro. O senhor já está à frente dos republicanos há 11 anos? Agora, em maio, vai completar 11 anos, dia 9 de maio. A gente tem alguns números aqui, o senhor me corrija, porque pode ser que tenha alterado, aumente, né? Os republicanos hoje têm números muito expressivos, né? São 33 deputados federais? Hoje já são 34. 34, aumentou. Porque nós estamos, neste momento, com a janela aberta, né? A janela é aquele período de 30 dias para que os deputados troquem de partido sem a perda de mandato. Nós, ontem, fechamos com 34 formalmente no painel, mas acho que chegaremos a um pouco mais. No estado de São Paulo, são 45 deputados, aliás, nas assembleias estaduais. Nas assembleias estaduais. São 245 deputados, são 212 prefeitos? 212 prefeitos. 2.551 vereadores. São números, como eu disse, muito expressivos. Quais são os desafios para as eleições desse ano? Os desafios para o partido é justamente manter essa linha, essa trajetória de crescimento. Nós somos um partido que vem crescendo constantemente e também de forma orgânica. Em 2006, que foi a primeira eleição, já que o partido foi homologado em 2005 pelo Tribunal Superior Eleitoral, só para ficar aqui na Câmara Federal, nós elegemos um deputado federal. Em 2010, na eleição seguinte, 8 deputados federais. Eu assumi em 2011, já em 2014, já sob a minha presidência, nós saltamos de 8 para 21 e em 2018 elegemos 30. Nossa meta e objetivo agora, em 2022, é passar dos 40 deputados. Os partidos, eu não sei se você sabe, ele tem uma classificação, e é uma classificação técnica pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar da Câmara dos Deputados. Se você me permite aqui, para que o seu telespectador tenha conhecimento, de 0 a 10 deputados, o partido é considerado nanico. Esse nome nanico não é pejorativo e não é um nome dado pela imprensa. Às vezes você, ah, o nanico, o partido tal, o partido... É um nome que é classificado pelo DIAP, Departamento, repito, Intersindical de Assessoria Parlamentar da Câmara dos Deputados. De 11 a 20, é considerado um partido pequeno. De 21 a 40, é considerado um partido médio. E acima de 41, é considerado um partido grande. Nós somos, desde a eleição de 2018, um partido médio. Elegemos 21 em 2014. Desde a eleição de 2014, melhor dizendo. Um partido médio. Elegemos 21 em 2014. Mas um médio próximo de pequeno, né? Ali na margem, no limite. Depois elegemos 30 em 2018. Continuamos entre os médios. Óbvio que 18 teve uma situação diferente. Só dois partidos após a eleição saíram como grandes. O PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PSL, o partido que o presidente Bolsonaro se elegeu. Os outros todos, eu brinco que os outros todos, dos partidos tradicionais e médios, se viram nos 30, porque um tem 33, 34, 35, 30. Enfim, e os menores lá abaixo de 14. Então, nossa meta para esse ano, falando só apenas de deputados federais e senadores, onde o debate nacional é feito, nós pretendemos eleger mais de 40 deputados. O nosso trabalho, o nosso planejamento é para isso. E temos apenas um senador. E pretendemos eleger aí pelo menos uns três senadores. Bom, no dia 16 de março, chega aí um importante aliado para o partido? É, o vice-presidente. Vice-presidente em general, Hamilton Mourão, se filiará no próximo dia 16. Nós teremos uma festa muito grande em Brasília, na sede do partido, para recebê-lo. Junto com ele, se filiará também o prefeito de Teresina, a capital do Piauí. Serão só os dois, para não dividir muito os holofotes, vamos dizer assim. E o vice-presidente Hamilton Mourão será candidato, já é um pré-candidato, do partido a senador, pelo estado que ele nasceu e estado que ele serviu também no Exército por muitos anos, que é o Rio Grande do Sul. Deputado, em São Paulo, como é que estão as articulações para o governo paulista? Pois é, nós temos aí um diálogo. O nosso primeiro é importante ressaltar que o partido faz base de sustentação do atual governo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São seis deputados federais, estaduais, desculpe, e também porque nós apoiamos o governador na eleição desde o primeiro momento. Foi o segundo partido, aliás, a declarar apoio ao João quando ele foi candidato a governador. A gente sabe que o João deve sair agora para ser candidato a presidente e o Rodrigo Garcia Ovisse deve assumir e temos um diálogo aberto com ele. Mas também temos um diálogo com o Tarcísio. Tarcísio Freitas, que é ministro da Infraestrutura do Governo Federal. Nós deveremos caminhar por essa linha, ou com um ou com o outro. Não decidimos ainda, porque temos uma pesquisa que está em andamento e a partir dessa pesquisa e a partir de um debate interno no partido, também, obviamente, dependendo dos diálogos que tivermos com esses dois pré-candidatos, é que decidiremos. Mas ficaremos na órbita de um desses dois. E nas eleições para presidente republicano, já definiu apoio? Isso ainda está em curso? Também é um outro assunto que a gente vai definir a partir de abril. Eu estou esperando fechar a janela, que vai fechar no início de abril, no primeiro dia de abril. E a partir daí, então, nós vamos chamar uma reunião da Executiva Nacional do Partido, que é composta por todos os deputados federais, os senadores e também os presidentes estaduais do partido. Nem todos os presidentes são mandatários. Aqui em São Paulo mesmo, por exemplo, nós temos o Sérgio Fontelas, que é o presidente estadual, mas ele não tem mandato, como também no Paraná e entre outros estados. Então, nós vamos chamar essa reunião para começar a partir de abril esse debate de quem nós apoiaremos. Por óbvio, pelo manifesto político do partido, por ser um partido de centro-direita, um partido mais à direita, conservador, liberal na economia, um partido que tem princípios de preservar a família, de guardar a família, nós teremos um direcionamento. Vamos caminhar com alguém que está do centro para a direita, não dá para caminhar para o centro, para a esquerda. Perfeito. Deputado, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no Visita na Record. A gente segue com o deputado Marcos Pereira. Na volta, vamos falar dos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, os impactos aqui no Brasil e também na nossa região. Já voltamos. Rússia e Ucrânia Rússia e Ucrânia Rússia e Ucrânia Rússia e Ucrânia Rússia e Ucrânia